Boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite do Arquifuturo e Semeia para participar desse evento. Estou aqui com uma missão bastante difícil, primeiro, a de representar a Fundação Museu do Homem Americano, na pessoa da doutora Niede Guidon, que é a arqueóloga responsável por tudo que eu vou mostrar para vocês aí. Segundo, para convencer as pessoas que é, sim, maravilhoso investir em parques. E terceiro, para que ninguém durma logo depois desse almoço maravilhoso que a gente teve. Eu queria voltar um pouco, porque... Então, é porque investir em parques. O que aconteceu? O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no sudeste do Piauí. Uma região que está no polígono da seca, uma região bastante pobre. Então, é um parque que tem um significado muito grande para aquela região. E a criação desse parque, ela teve motivações que vão desde a questão da beleza local, da proteção de sítios arqueológicos e belezas naturais, e a questão da biodiversidade. Ele está localizado, como eu já disse... Vocês desculpem que eu me atrapalhei um pouco, por conta que ele está automática a essa apresentação. Então, ali o sudeste do Piauí, que é o polígono da seca, ele engloba quatro municípios, que são Raimundo Nonato, São João Brejo do Piauí, Coronel José Dias e João Costa. Desses municípios, São Raimundo Nonato é o que tem o melhor índice de desenvolvimento humano, que é onde está a Fundação Museu do Homem Americano. Os demais municípios têm um índice de desenvolvimento humano bastante baixo. A Fundação Museu do Homem Americano foi criada pela doutora Neyed Guidon e outros pesquisadores, por ocasião do início das pesquisas dela. Ela teve, em primeiro lugar, em 1974, e foi lá que ela teve a ideia de idealizar o parque. Porque, pela missão franco-brasileira, que ela vivia na França na ocasião, eles fizeram a pesquisa arqueológica e verificaram que ia muito além da arqueologia. Você tem lá sítios paleontológicos também, foram encontrados restos de megafauna, vestígios do homem americano, alguns datados de mais de 50 mil anos. O parque está inserido no bioma caatinga, que é um bioma também ameaçado, mas é um bioma rico também em endemias. E para a proteção também das estruturas geológicas que temos lá, de belezas cênicas impressionantes. Como eu já disse, a maioria dos municípios lá estão com baixo desenvolvimento humano, e são exemplos de que um parque nacional pode modificar uma realidade local. Então, as motivações para que... Está difícil aqui. As motivações para que fossem criadas... Fosse criado o parque por um decreto, ela fez todo um trabalho de... Um relatório ao fim da sua primeira missão e entregou para o governo federal para que o parque fosse criado. E foi com base em questões do ambiente, à questão ecológica, cultural e turística. Ambiental. O parque está situado nessa fronteira geológica. É um contato de formações da bacia do Parnaíba e planície pré-cambriana da depressão periférica do São Francisco. Então, é uma região com uma riqueza de interpretação do passado geológico bastante importante. O parque também protege, é muito interessante, uma área de contato de estoque de vegetação da mata amazônica e mata atlântica, porque, no passado, essa área era bastante úmida. E depois, com o distanciamento de ambas as florestas, é que se deu lugar a Caatinga. Então, nós temos no meio dos boqueirões ainda enclaves de mata atlântica e vegetação dessa mata. E cultural, porque a concentração de sítio arqueológico é imensa, é uma das maiores da América. Nós temos cadastrados mais de 1.300 sítios arqueológicos. E a riqueza em pinturas rupestres é imensa. E são pinturas bastante diferentes do que se tinha na Europa e em outros locais. Então, é uma característica própria da população que viveu lá no passado. E, na maioria dos casos, essa pintura, ela tem, classificada como tradição nordeste, ela retrata a fauna, a flora do local no passado e muitos rituais culturais e transmite a impressão de que o ambiente geralmente era bastante rico e que as populações viviam numa harmonia muito grande e dotadas de muita alegria e bem-estar. Os vestígios também são muito ricos. Então, a Fundação Museu do Homem Americano criou, em 1998, o Museu do Homem Americano. Por quê? Porque era importante para os diretores dessa fundação que todo o acervo que fosse coletado no parque ficasse no próprio local, para que esse local pudesse ser desenvolvido. Então, o museu contém laboratórios de reserva técnica que empregam pessoas que moram no próprio local. Então, essa questão de envolver toda a população e sociedade local é bastante presente. E a questão turística, que é uma luta muito grande, principalmente da doutora Nea de Guidon, é incrementar o turismo. Por quê? Porque lá nós temos paisagens maravilhosas. Em outros países em que se tem sítios arqueológicos em número muito reduzido, você tem visitação da ordem de bilhões e milhões de turistas, e lá nós chegamos a mil, 25 mil no máximo ao ano, por conta das dificuldades de se chegar na região. Então, acabam visitando muitas pessoas do próprio Nordeste, escolas e pessoas que gostam um pouco de aventura. Então, aqui, para vocês se encantarem com o parque, são verdadeiros oásis. Ele é bonito tanto na época da chuva como na época seca. Aqui nós temos o símbolo do parque, que é a pedra furada, e lá foi criado um palco onde tem festivais de música, de músicos locais. A diversidade biológica, que é imensa. Nós temos lá 56 espécies de mamíferos diferentes, 236 aves, 36 répteis e 42 anfíbios. A parte de invertebrados, então, é uma coisa fantástica. Nós não temos ainda esse levantamento feito, eu estou lá fazendo agora isso, mas o número de espécies novas é muito grande. Então, os animais que temos lá são bastante diversos. O tatubola, que em outras partes do Brasil, realmente ele está em extinção, mas lá nós conseguimos manter uma população razoável de tatubola. Por conta de todo o cuidado que é feito na época da seca, nós temos o veado, o michila, como eles chamam, que é o tamanduamirim, onça parda, onça pintada e onça negra, serpentes de vários tipos também. Então, as possibilidades, não só de exploração do turismo, como pesquisa científica e a atração de outro tipo de turismo, inclusive trilhas e esportes radicais, existe a possibilidade. Então, nós temos a época da chuva, o parque se transforma em uma explosão de flores, de sementes, de frutos. É muito bonito, realmente. Flores de todos os tons. As cactáceas, que são extremamente preciosas. Existe o uso muito grande de plantas medicinais pela população, e isso é algo também a ser bastante cuidado, porque eles têm um conhecimento bastante grande, e nós temos essa riqueza na caatinga. Essa é na época do verão, da chuva, quer dizer. E os sítios arqueológicos, alguns estão preparados para a acessibilidade, para que outras pessoas com dificuldade de locomoção possam visitar também. E tem essa possibilidade da iluminação noturna, que é do sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio com o maior número de pinturas, e que, à noite, ele fica fantástico com essa iluminação. Eu não vou tomar muito mais do tempo para não atrapalhar, mas estamos às ordens na Fundação Museu do Homem Americano. Muito obrigada.